O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente De você fazer com que o canal vá para a frente Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat O canal começou a caminhar, começou a decolar mais Então eu agradeço a cada um de vocês Porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim Se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos Que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também Então, por favor, participe no Superchat Anselmo, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para a Leila Pode ser o valor que você quiser Cinco reais, dez reais, quanto você quiser, não tem problema Manda o Pix para a Leila, telefone da Leila Já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para a Leila ou para a Artesly Colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem Anselmo, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo Dos comentários Ou nesse cifrãozinho que tem em cima Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu Significa que você gostou do vídeo Faça isso e nos ajude Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez Sempre trazendo para você uma informação excelente Bem, dessa vez eu quero trazer para você A informação acerca de uma declaração do membro do Corpo Governante Que me fez pensar bastante E ao mesmo tempo pesquisar mais um pouco E também quero agradecer ao Wagner Raposa de Fogo Pela pesquisa que nos ajudou Eu quero primeiro trazer para você A voz desse membro do Corpo Governante Presta atenção junto comigo A um trechinho de alguns segundos Para que você possa compreender o nosso vídeo É por isso que nós somos sempre lembrados De que Jeová está usando o Corpo Governante Para nos dar as coisas boas que temos E por que isso é tão importante? Bem, porque um dia pode chegar a hora que Podemos ficar sem as coisas boas que o Corpo Governante nos dá Quer individualmente ou quer como organização Perder todos os extras E o que vamos fazer? Por exemplo, o que vamos fazer se Se um dia ficarmos sem o JW Broadcasting? E se talvez ficarmos sem os nossos congressos emocionantes Nossos vídeos, nossas belas músicas Nossos excelentes artigos na Sentinela E nossas empolgantes reuniões anuais Sem nada disso Alguns de nossos irmãos e irmãs Não têm acesso nenhum a essas coisas Se isso acontecer O mais importante é que tenhamos fé Que essa é a Palavra de Deus E que Jeová está usando O Corpo Governante para nos guiar Então, nesta época de relativa paz Que estamos vivendo Que nós sigamos o conselho de Paulo Aqui em 2 Timóteo 3, 14 e 15 Conheça bem os escritos sagrados E lembre-se de quem você aprendeu Todas essas coisas boas que você sabe Esses são os nossos músculos espirituais Cuide deles, fortaleça-os Eles vão nos manter firmes E nos ajudar a enfrentar o que vem pela frente Bom, conforme você acabou de ver O Sr. Lutione, ele cita por duas vezes Que Jeová está usando O Corpo Governante para nos guiar Essa declaração, ela é muito séria Porque é uma declaração que coloca em risco A vida de milhões de pessoas Imagine, por exemplo A mesma declaração Vinda da Igreja Católica Dizendo que Deus está usando o Papa Para nos guiar Pense então e aprenda a comparar Grupos religiosos Agora, se Deus realmente está usando O Corpo Governante Eu quero mostrar para vocês agora Por quatro ocasiões Em que o Corpo Governante Muda a data de 1914 Já teve gente na internet Dizendo que eles nunca mudaram Então agora nós vamos apresentar Que mudaram Se Jeová estava guiando E eu vou apresentar isso dentro de cada revista Como é que Jeová pode ter se enganado Acerca da data Da entronização De Jesus no céu E ao mesmo tempo Acerca da data Da expulsão Do arqui-inimigo de Deus É isso que eu quero que você pense comigo Seria possível esquecermos a data Da posse do Presidente da República? Seria possível esquecer A data de um monarca que foi deposto? Claro que não Isso são fatos históricos São fatos que ficam registrados E que nós podemos consultar Assim também Nós podemos consultar as publicações Da organização Para que nós possamos entender Se eles realmente Em algum tempo Foram guiados por Deus Ou não Eu quero agradecer ao Wagner Raposa de Fogo E eu vou também trazer uma transparência Que ele colocou para a gente No final Para nos ajudar a compreender Este assunto Preste atenção agora Em cada exemplar Da revista Sentinela E como a mudança Ela ocorre E a principal mudança De 2015 Ela está baseada Em uma sentinela De 1958 Indicando que o corpo governante Nada cria Tudo se copia Baseado nas tradições De Fred Franz Isso mesmo Eu vou apresentar claramente Então não perca tempo Você está gostando desse vídeo? Aproveite e deixe o seu like Ajude outros A conhecerem melhor A palavra de Deus Presta bastante atenção A partir de agora Para que você possa entender Bem, vamos começar aqui Com essa sentinela De 1957 Conforme nós sabemos Essa sentinela Ela faz parte De uma sequência Onde Satanás Havia sido expulso do céu Conforme você percebe Aqui Tá Em 1914 O texto Ele é muito claro Diz assim Conforme Deus declara Veja Quem declarou Não foi o corpo governante Foi Deus Segundo eles Porque você já aprendeu Aqui no nosso canal Que quando eles dizem Que Deus falou Na verdade Não é Deus Quem falou Quem fala São eles E depois Eles jogam a culpa Em Deus Ok? Então isso daí A gente precisa Deixar bem claro Deixa eu aproveitar E aparecer aqui também Para ficar mais fácil Para a gente Para a gente Poder falar junto Sobre este assunto Então conforme você está vendo aí Não foi Deus Quem falou Na verdade Quem falou Foram eles Tá Então E o que é que Deus Declarou Segundo eles Deus declarou Que o domínio de Satanás Termine para sempre E que em 1914 Satanás foi expulso do céu Para baixo a terra Então Olha que declaração Perigosa esta Né Deus declarou Que Satanás Fosse expulso dos céus Em 1914 Deus declarou isto Uma vez que Deus declara Que Deus decreta Será que Deus pode mudar Os seus decretos? Bem Vamos dar uma olhadinha agora Na revista A Sentinela De 1959 De 1959 Portanto Dois anos Depois Em 57 Jeová havia declarado Que Satanás Estava expulso do céu Mas em 1959 Mas em 1959 Olha só Na revista 15 do 12 de 59 Na página 760 A 761 Eles dizem assim Satanás Satanás o diabo Foi expulso do céu Foi expulso do céu Foi expulso do céu Para esta terra Por volta do ano Porque em 1957 Em 1957 Em 1957 Na Sentinela 1º de agosto Na página 184 Jeová havia declarado Que Satanás Tinha sido expulso Em 1914 Mas depois Na Sentinela De 1959 Então Jeová explicou Que Satanás Na verdade Foi expulso No ano De 1918 Mas passado Algum tempo No ano De 1983 Jeová Pensou Mais um pouco Né Porque como Jeová Não é Onisciente Ele usa Sua onisciência De modo Seletivo Conforme Diz o corpo Governante Ou seja Ele sabe Só aquilo Que ele quer Então Em 1957 Jeová Usou a sua onisciência E viu 1914 Depois Em 1958 Em 59 Jeová Usou a sua onisciência E viu Falou Opa Me enganei Tinha sido Em 1918 Não em 1914 Mas aí depois Jeová Usou a sua onisciência De novo No livro Poderá viver Para sempre Em 1984 E aí Eles dizem Aqui Já aprendemos Que os tempos Designados Das nações Começaram Assim Por contarmos 2000 Começaram Em 607 Antes de Cristo Assim Por contarmos 2520 anos A partir Daquela data Chegamos A 1914 1914 Este é o ano Em que esses tempos Designados Findaram Milhões de pessoas Ainda viva Lembram-se das coisas Que aconteceram Em 1914 1914 Naquele ano A primeira guerra Desencandeou Um período De terrível Aflição Que tem continuado Até os nossos dias E isto Significa que Jesus Cristo Começou a dominar Qual rei Do governo Celestial De Deus Em 1914 Bom De acordo Com esse livro Poderá viver Para sempre O diabo Ficou no céu Quatro anos Junto com Jesus Porque aqui Diz que Satanás O diabo Foi expulso Do céu Para esta terra Apenas por volta Do ano De 1918 Agora aqui Eles dizem Que Jesus Começou a governar Em 1914 E que ele Expulsou Satanás Nesse mesmo ano Em 1914 Mas agora Aqui na Bíblia Nova Né? Se você for no Apêndice B1 Está aí no próprio site Né? Tudo material deles Então eles dizem assim Ó 1914 Ou um pouco depois Então esse um pouco depois Nós acabamos de descobrir Que na verdade Ele é 1918 Né? Eles simplesmente Bordejaram na data Né? Então olha só 1914 Um pouco depois Jesus lança Satanás do céu Para a terra Restringindo-se A terra Por pouco tempo E aí Eu faço uma Uma pergunta Para os irmãos Aí eu tenho que fazer Uma pergunta Para os irmãos Segundo O Lutione O corpo Governante Nos dá Coisas boas E o corpo Governante Nos guia Aí Quando a gente Vê O corpo Governante Fala Que Satanás Foi expulso Em 1914 Depois Foi expulso Em 1918 Depois Foi expulso Em 1914 Depois Agora Ele foi expulso De novo Em 1914 Ou um pouco Depois E aí Eu pergunto Para os irmãos Né? Em que Que se acredita? O Wagner Fez aí Para a gente As duas Ilustrações Da revista Sentinela Eu quero agradecer O Wagner Tá aqui Ó Para quem quiser ler Sentinela De 1957 1 do 8 Página 184 E a de 1959 Satanás Foi expulso Do céu Para baixo Em 1914 59 Satanás O diabo Foi expulso Do céu Para esta Terra Por volta Do ano De 1918 Bom pessoal O que Que a gente Faz então Com todo Este ensinamento De coisas Boas Você entende Como Jeová Não guia Organização Nenhuma São homens Que pouco Conhecem A palavra De Deus Mas que Trabalham Em cima De especulações Proféticas Isso é natural Toda seita Trabalha Assim Toda seita Trabalha Em cima De especulações Proféticas E o corpo E o corpo Governante É por isso Que eu sempre Tenho dito Que cabe A você Cabe A você Que está Me acompanhando Decidir Se você Vai seguir A Jesus Ou se você Vai seguir O corpo Governante Porque se você Seguir a Jesus Você tem Uma garantia Ele disse Assim Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Ele disse Ele disse Todo aquele Que crê em mim Passa da morte Para a vida Foi ele Quem disse Assim Ele disse Assim Que ele Tem As chaves Da morte E do Hades E que ele Ressuscita Para si Aqueles Que ele Quer E o corpo Governante Faz o que? O corpo Governante São homens Que irão morrer Como Frederic Franz Morreu E deixou esse legado De falsas profecias São homens Que morreram Estão no Seol Aguardando o julgamento Essa ideazinha Que você aprendeu De que tem um gido No céu Aguardando Os outros Felizes Quando o Anthony Morris Chegar Esquece tudo isso Esse pessoal Quando morrer Eles vão Para o mesmo lugar Do Diego Maradona Eles vão Para o mesmo lugar Do mendigo Que morreu ontem À noite De frio Em alguma Das capitais Do mundo Esse pessoal Todos Quando morrerem Pelo fato De não fazerem Parte Da igreja De Jesus Pelo fato Pelo fato De não terem Aceitado A Jesus Cristo Como Deus Como Senhor E Salvador Pelo fato De terem Rejeitado A Cristo Como a Bíblia Ensina Eles vão Ressuscitar Apenas Na segunda Ressurreição E você Que está Os acompanhando Deve Escolher Ficar Com Cristo Eu acho Que você Fará Um grande Futuro Ancião Como que eu faço Para ficar Com Cristo Então Você entra No seu Quarto Aí você Ora Assim Senhor Jeová Eu quero Aceitar A Jesus Cristo Como meu Senhor E Salvador Aí você Vem acompanhando Os nossos Vídeos Para você Se desintoxicar De torre De vigia Aí você Começa A acompanhar Os vídeos Do canal Pela Bíblia Para que você Possa Começar A conhecer A Jesus Cristo Tá legal? Então São as referências Que eu tenho Para você E o resto Você deixa Porque ele Falou assim Eu vou embora Para o pai Mas eu vou mandar O paracletos E ele vai guiar Vocês à verdade Não é o corpo Governante Então você Que está colocando A sua fé No corpo Governante Você está Debaixo De maldição Porque a Bíblia Diz que Maldito O homem Que confia No outro homem Ah Então a gente Não pode confiar No que você Está falando Pode Porque eu Não estou Te dando Palavras De salvação Minhas As palavras De salvação Que eu apresento São para você Se encontrar Com Jesus Eu só Te oriento O corpo Governante Não O corpo Governante Diz Que as palavras De salvação Estão Com eles E sem eles Não adianta Nem você Ler a Bíblia Eu nunca disse Isso Tá bom Eu quero dar Alguns lembretes Para você Não sai daí não Ajuda mais Esse momento Fica aí mais um pouquinho Conheça o cafezinho francês Né Essa moça batalhadora Que está lá na França Né Trabalhando Criou Esse canal Né Ela tem feito Um trabalho Muito legal Se inscreva No canal dela Se inscreva No canal dela Né Aproveita Passa lá Dá um like Ajuda Faça o canal dela Crescer Né Para ajudar Ela está lá na França Sabemos que a dificuldade Lá na Europa Não está muito fácil não E eu também não posso Deixar de falar para você Do canal Pela Bíblia Você já se inscreveu lá? Tem muitas pessoas São centenas de pessoas Saindo da organização Das testemunhas de Jeová Eles entenderam Que a organização Das testemunhas de Jeová É apenas um barco furado E por isso Agora Estão procurando Alguma coisa Em que se apegar Se apegue em Jesus O canal pela Bíblia Ele vai ajudar você A conhecer Jesus Vá nas playlists Tem perguntas e respostas Tem devocional Todos os dias Tá bom? Então não perca tempo não E eu quero também lembrar você Você percebeu aí Quatro mudanças Né Da própria organização Tudo isso você vai aprender No livro Testemunhas de Jeová Proclamadores de um falso evangelho Você não pode perder De maneira nenhuma Ancião Como que eu faço Para adquirir esse livro? É muito simples Você vai enviar para mim A palavra Correio Para o WhatsApp 19 989 905 206 Aí você envia a palavra Correio Tá legal? O livro custa só 70 reais Vai chegar na sua casa Pelo correio Tá bom? Eu quero agradecer aos irmãos Que já pediram E todos os livros pedidos Já foram Despachados Então fica atento aí Que o seu Vai chegar a qualquer momento Tá bom? Se você quiser o livro digital Nós temos a descrição Do livro digital Aí nos vídeos Do canal Você poderá Clicar lá E eu quero lembrar você também Sobre o livro O tempo do fim O livro O tempo do fim Já está chegando Nele você vai compreender Que tudo que você aprendeu Com as testemunhas de Jeová Inclusive esses assuntos Que eu trato aqui Na trivialidade Você vai entender Que estão completamente fora Você vai entender a visão cristã É um livro escrito Para a igreja cristã É um livro escrito Para quem deseja Realmente conhecer o evangelho Conhecer um pouquinho De hermenêutico É um livro fantástico Não perca tempo De maneira nenhuma O super chat É uma maneira De você ajudar a gente De você fazer com que o canal Ele vá para frente Vejam que o canal Depois que o pessoal Começou a se engajar Um pouco mais No super chat O canal Ele começou a caminhar Começou a decolar mais Então eu agradeço A cada um de vocês Porque O youtube pessoal Ele pensa mais ou menos assim Ué Se alguém está pagando Por causa de assistir Esses vídeos Que ele pensa assim Então significa que o vídeo É bom Eu vou impulsionar o vídeo E é claro que o youtube Sempre morde um pedacinho Aí também Então por favor Participe no super chat Ancião Eu não tenho cartão de crédito Como é que eu faço? Você manda o pix Para a Leila Pode ser o valor Que você quiser Cinco reais Dez reais Quanto você quiser Não tem problema Manda o pix Para a Leila Telefone da Leila Já vai estar aparecendo Aí eu vou pedir para a Leila Ou para a Artesly Colocar o telefone Por favor Tá É E eu vou pedir Para vocês Que estão aí Junto conosco Tá bom? Ajudarem Ancião Eu tenho cartão de crédito Então eu posso Contribuir direto? Pode Basta você entrar aí Nesse cifrãozinho Que tem embaixo Dos comentários Ou nesse cifrãozinho Que tem em cima Qualquer um dos dois Você consegue Tá? Que é o sinal do valeu Significa que você gostou do vídeo Faça isso E nos ajude E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri